Jorge, bom dia. O Brasil tem hoje um nó de liquidez corporativa. Que recursos as empresas têm acesso? Hoje, se você ver, depois de 2008, 2009, a crise, houve um massivo acesso das corporações aos mercados internacionais, os mercados de dívidas internacionais, porque a taxa de juros internacional reduziu muito. E as empresas brasileiras se alavancaram muito em moeda estrangeira. O pico disso foi em 2016, que a gente teve um repique de dólar, mas agora isso volta. Então, eu diria que hoje 30%, 40% do endividamento das corporações está em dólar, basicamente. O que faz que, num momento de dólar alto, de dólar forte, as empresas fiquem cada vez mais ilíquidas e com pouco acesso ao mercado financeiro. O que a gente tem discutido muito é como é que outros mercados, e não só o mercado financeiro, mas também o mercado de seguros, pode colaborar e, de alguma forma, irrigar o mercado corporativo com dinheiro novo. O exemplo que eu dou, vou dar dois exemplos básicos do que eu chamo de empossamento de liquidez. Você tem um empossamento de liquidez enorme em tudo o que são os depósitos judiciais. Nós estamos falando de mais de 300 bilhões de reais empossados nos bancos federais por conta de disputas judiciais, onde a empresa é requerida a depositar dinheiro, que fica por 5 ou 10 anos preso ali dentro. A mesma coisa a gente fala nas contas reservas, por exemplo, de projetos do BNDES. Hoje, em escrow accounts, que são contas onde você deposita dinheiro para garantir algum tipo de operação, seja ela uma conta reserva no BNDES, seja ela uma operação de M&A, a gente tem entre 60 e 70 bilhões de dólares, dólares não reais, represados. O que significa uma tremenda liquidez fora das empresas. Então, os mecanismos de seguro e seguro-garantia, que ainda são muito novos para as empresas, mas também muito novos de pouca aceitação no próprio BNDES, seriam instrumentos de altíssima eficiência na liberação desses recursos. A gente tem visto alguns casos, por exemplo, grandes usinas que conseguiram liberar dinheiro que estava represado no BNDES para a sua operação do dia a dia e, com isso, ela continuou a operar. Então, acho que tem uma questão a ser discutida no país, que é como que eu libero dinheiro ineficientemente preso em contas sem serventia nenhuma para as corporações, no momento onde você não tem banco e no momento onde as empresas estão alavancadas em moeda, que hoje torna-se cada vez mais caro. E como que a gente pode liberar esse dinheiro? Eu acho que tem, primeiro, uma disseminação desse conhecimento, mostrar ao governo e mostrar, sobretudo, ao BNDES, que é o grande represador dessa liquidez, que existem instrumentos extremamente sólidos, extremamente seguros, no ambiente de seguros e não só no mercado financeiro, que poderiam ser utilizados e poderiam ser aplicados nesse momento. É muito mais uma questão de paradigma e muito mais uma questão do gestor público se dedicar à questão, estudar, entender, do que qualquer outra coisa. Então, tem um aprendizado. Eu digo que tem mais do que é um aprendizado. Tem uma evangelização que a gente tem feito e, aos poucos, a gente avança, mas não na velocidade que poderia. Com a alta do dólar, como que as empresas podem enfrentar esse cenário? Se você pegar o final de 2016, começo de 2017, foi o pior momento. Naquele momento, se você pegar as companhias abertas, o endividamento em dólar era mais de 40%, entre 45% da dívida total das companhias. E sem rede. Nesse momento, as companhias não geravam caixa sequer para pagar o serviço da dívida. Agora, a gente começa a ver esse cenário voltar. Hoje, é um pouco melhor do que aquele momento, porque o endividamento é um pouco menor e as empresas, de uma maneira geral, aprenderam a fazer RED. Mas, ainda assim, o aumento da relação dólar real faz com que as empresas percam liquidez de uma maneira inesperada. Então, e como a gente não tem um horizonte de que esse dólar volta para o patamar anterior, eu imagino que a equação será de redução de custos nas companhias. O que é um processo extremamente danoso para o momento de saída de recessão que a gente quer ter. Então, isso pode retardar o crescimento? O crescimento pode ficar abaixo do que estava sendo esperado no começo do ano? Não tenho dúvida. Já se dizia lá no começo de 2017 que um dos grandes processos, um dos grandes obstáculos para a retomada e para a saída da crise seria o endividamento corporativo, sobretudo em dólar. Esse quadro acontece normalmente agora de novo. Quer dizer, dificilmente as companhias vão voltar a investir, o investimento privado vai continuar sendo muito pequeno, vão voltar a contratar porque ela tem um burden, ela tem um peso da sua dívida em dólar que é muito grande.